Deutsch, Portugueses, Monat und Wissenswerde, Alemão, Português, Meses e Informações Úteis. Januar, Janeiro, Februar, Fevereiro, März, Março, April, Abril, Mai, Maio, Juni, Junho, Juli, Julho, Augusto, Agosto, September, Setembro, October, Outubro, November, Novembro, December, Dezembro, Anfang, Januar, No Início de Janeiro, Mitte, Februar, Meados de Fevereiro, Ende, März, Finais de Março, Monat, Meis, Der Monat, U, Meis, Monate, Meses, Im Monat, Pur, Meis, Monatlich, Mensal, Nächsten Monat, No próximo mês, Letzten Monat, O mês passado, Jeden Monat, Todos os meses, Einmal im Monat, Uma vez por mês, Seit einem Monat, A, U, Meis, Vor 3 Monat, A, Tres, Meses, Laufender Monat, U, Meis, Corrente, Im Verlauf der letzten Monate, No decorrer dos últimos meses, Am Anfang des Monats, Venicio de Meis, Am Ende des Monats, No fin de Meis, Dos meses, Dar, Os meses, stimule 아irees, Segur am選 paranées, MulatOME, Deinon, I'll wait to see that omit γman. Sh conquer alpha.